As lojas, aqui havia várias, havia três lojas muito boas que tinham de tudo, ali desde, sei lá, tudo, havia misturas, era azeite, era toda a mercearia. Além da mercearia, tinham as roupas, pendiam tecidos a método, tudo quanto era preciso para as pessoas se vestirem, e também louças e elementos novos, aqui tínhamos três lojas que tínhamos de tudo. Depois havia as tabernas, as tabernas onde os senhores se juntavam e lá faziam o jogo de sentido, tinha ferreiro também, e teve sempre, aqui a regressaria havia tudo, até chegamos a ter a farmácia e o posto médico, depois na casa do povo, mas isso já é mais tarde, casa do povo já veio muito tarde, porque as pessoas antigamente não descontavam nada, e raramente iam ao médico, porque não tinham dinheiro para ir ao médico. Quando aparecia qualquer doença, de repente, iam ao hospital.